Música 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 O que é o que é o que é? Pessoas com você são lourdes, se você são lourdes, se você tem um auxílio de Tfehar House, ou se você tem um auxílio de T Nevins. Estão ilsapando? Não! Não, não. Oh, que quentão? Não. Não, não, não é Porque em todos os que têm, a gente tem que ir pra você. Estou com um auxílio de Tây. Não, não é. A sanitizer Agora eu vou poder jogar um minho. Meio com drais, É... O que você pode jogar um minho? Sim, sim, sim. Tchau, tchau.